Fala galera do Backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na praia, Riviera de São Loureço E eu vou mostrar pra vocês galera, os carros que tem aqui galera Tem muito carro top aqui, vocês estão vendo Aí ó, Audi A4, Avant ainda Massa né? O legal é ver as casas, cara E um monte de carro legal aqui Então esse vídeo aqui eu vou fazer apenas pra mostrar pra vocês Olha lá, que BMW que aquela, uma 120i O tempo tá de chuva galera, impressionante Nossa, uma Porsche ali Cara, esse nivus dessa cor nardo aí Aqui tá infestado Nossa, olha essa Mercedes atrás de mim, é uma AMG Vamos dar passagem pra ele passar Uma CLS63 Galera do céu, aqui tá insano Olha essa X6M azul Que coisa linda galera Sensacional galera Olha a série 5 Ó, a Rover ali Cara galera, olha Não tem instante que não passa um carro bacana Viu? Aqui é muito bacana galera Pra quem não conhece, é interessante Aí a gente Mostrar, ó Ah, é uma 528 Essa daí, ó Tá um lapizinho ali Nem TSI não é Show de bola Cara, eu vi um monte de carro top Aqui galera Porsche Tem um monte Daqueles Porsche conversível Tem de tudo que vocês imaginar galera Aqui Eu vou entrar dentro do módulo desse aqui E vocês vão ver que top Um carro que eu Galera, acreditem se quiser Eu vi um monte de carro aqui Um monte de Golf GTI Jetta GLI Vi um monte também Agora, polinho GTS Juro por Deus galera Eu não vi nenhum polo GTS aqui Aliás, eu não vi um polo GTS Desde que eu saí de Campo Grande Desde que eu saí lá de Campo Grande Até chegar aqui Passando por São Paulo E andando aqui tudo Eu não vi um polo GTS A não ser o nosso Tiguan Tem bastante SW4 A3 Sedan É que nem mato aqui Olha a praia Sensacional né galera Férias É isso mesmo Olha ali Uma RS Q3 azul galera Além do carro ser exclusivo Essa cor é mais exclusiva ainda Porque a RS Q3 Você vende todas as cores Agora achar essa azulona E ainda do facelift Que é a mais rara É difícil Olha o Golf Variant Blindado ainda Ah, como você sabe que é blindado Galera, você vê uma tarja preta Em volta dos vidros Aí você sabe que é blindado Olha, tem um TT amarelo Vindo Olha esse TT amarelo Show X2 Ó, gritaram meu nome ali Viu galera O povo assiste meu canal aqui Vamos ver o que mais que tem Putz, os caras da X2 Que entraram meu nome Estão vindo me seguindo Olha o Amaroque Nardo ali Cara, que legal Show de bola Ih, rapaz A X2 está vindo A 3 Ixi, a X2 está vindo Eles vão falar alguma coisa Para mim Ó, aqui tem um monte de carro top Também Não, não é desse aqui É no outro módulo que vai ter Que eu vi uma garagem cheia de carro A gurizada da X2 está aí atrás Olha, Juque Ó, vocês estão saindo no vídeo já Você é o pão, pai Aí sim Acelera, acelera Vamos pro Chuas Vamos, leva o Lucas Rapaz, eu estou usando meu celular para gravar Não tem nem como eu anotar um número Vamos pro meu Chuas Módulo 7 Costa Mare Módulo 7 Costa Mare Beleza Vamos Eu vou avisar o Lucas então Aviso o Lucas, vamos Fechou Fechou É nóis, pai É isso aí Falou Ó, a X2 zona top, hein galera Eles são de americana, ó A placa dela é de americana, pelo menos Ah, e aqui que tem uns carrão legal, cara Vamos virar aqui É aqui que eu queria virar, sabe por quê? Foi aqui nesse módulo, galera Olha essa X6 top Aqui assim mesmo, galera É rua de terra Que fica as casonas, ó Mas olha os carrão, ó X3 M40i Dois Porsches Cara, tem um monte Olha aquela Porsche azul Aquela Macan azul Que louca Massa, né? Estão as casas sendo construídas Vamos ver o que mais que tem A gente já ficou hospedado nessa casa Uma vez que a gente veio aqui pra Riviera Olha aquela macerate e o Jaguar Nossa senhora É só casão, gente Não tem nenhuma casa mais ou menos aqui Amarok X1 Zinha Olha, outra Porsche ali Olha, eu nunca vi tanta Porsche Igual aqui, galera Porsche realmente no meio dos Granfino Tá ficando coisa popular Já Olha essa Tiguan Que coisa linda, galera Aqui também, ó Tem um carrão top ali também Olha, ó Olha como o Tiguan R-Line também cai bem no meio dos Granfino, galera Todos os Granfino com o Tiguan R-Line Olha, o SW4 Volvo XC90 Aqui é uma garagem ali com a pizinha Uma Q5 Nossa, olha essa garagem, galera Uma X5 E uma X4M Competition, galera Olha Nossa senhora É animal, hein Tá sensacional, né Não precisamos Dispensa comentários, né Dispensa comentários, galera Muito carrão legal aqui Só naquela rua ali O que pareceu de carrão Não dá pra Não dá pra imaginar Como eu falei pra vocês Esses A3 Sedanzinho aqui Olha isso aqui A3 Ficou legal, hein Uma nova O cara colocou uma rodinha Ficou bacana Olha Tem muito mais coisa pra lá Aqui, digamos assim A avenida principal daqui, né E tem um postinho aqui Com conveniência Ó, tem uma 3 2.0 ali Dentro do posto Olha um Golf azul ali Legal Acho legal Quando os carros Tem cores exóticas também Tipo um Golf azul, né Não é uma coisa normal De se ver, né, galera Aí, ó Ó, uma A200 Ó, um Passatão Puta que saudade Do meu Passatão, hein, galera Que saudade Faltou só meu Passatão Aqui, viu Olha o Maquato Birua Passatão é show de bola, né, galera Ó Quem aí tá com saudade do Passatão Passatão é massa, hein Ó, esse aqui é blindado Ó, você está vendo Essas tarjetas que tem em volta do vidro É assim que a gente descobre Quando o carro é blindado É blindado ou não Ó, uma montaninha Off-road Essa daí é raríssima, hein Olha, ó A Baroque Black Ali sem placa Eu vi um monte de carros Sem placa aqui também, galera Um monte Ó, um Mini Cabrio Novinho É isso aí, galera Galera, esse aqui foi só um pouquinho Dos rolê, viu Mostrando pra vocês aí Só um pouquinho Assim, ó Isso aqui não é nada Que a gente viu Tem muita coisa Top rodando por aí Fechou? Depois, na hora que eu vi Alguma coisa legal Alguma oportunidade Eu filmo pra vocês Beleza, galera? É isso aí Estamos chegando no fim do ano, hein, galera É isso aí, ó Ó, uma 3 2.0 ali Duas portas Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou! Tchau!